Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene Matos e esse é o canal Luciene Matos Sobre Tudo Um Pouco. Gente, hoje eu vim falar pra vocês do meu corretivo que eu uso no meu dia a dia, quer dizer, no dia a dia não, na vida, né gente? Eu vim mostrar pra vocês qual que é o corretivo que eu utilizo na preparação da minha pele. Assim, no decorrer da semana, que são os dias que eu saio pra trabalhar e tal, todo mundo fica me perguntando, Lu, o que você tá fazendo com a sua pele? Que a sua pele tá assim, com um aspecto bom, bonito? Nossa, e você fica com a cara de saudável? O que você está usando e tal pra deixar a pele assim tão bonita e aveludada? E aí assim, gente, eu gostaria de deixar bem claro que isso não é pública, até porque assim, eu sou consultora da Contém o Grama. Então assim, não tem nada a ver, sabe? Eu não estou ganhando nem nada. É só que eu gostaria mesmo de compartilhar com vocês o que eu uso no dia a dia. Então assim, é o corretivo que eu utilizo, é o corretivo da Tracta. Esse corretivo, ele custou 34 reais. Pra mim, foi a descoberta de 2017. Tem dois meses que eu estou usando esse corretivo. E assim, a embalagem dele é assim como vocês podem ver. Então assim, a minha cor é a cor... é a escura. Ele vem 4 gramas. E gente, esse corretivo é vida. Ele é muito bom, sabe? Então o que eu faço? Eu uso ele assim, como a maioria das pessoas usam mesmo, sabe? Eu passo a base e depois uso ele, sabe? Depois passo ele por cima. O ideal é você usar um primer, né? Por baixo. Mas eu ainda não comprei o primer. Eu quero muito comprar o... tem um grama. Eu quero comprar o primer pra ficar assim, com todos os produtos adequados pra eu estar usando na minha pele, entendeu? Então assim, esse corretivo, gente, nossa, falar pra vocês, tem me ajudado muito. Porque assim, olha, o que acontece? Eu tenho, assim, com o passar dos anos, foi se criando em mim, essa bolsa aqui, ó. Que eu não sei se dá pra vocês perceberem direito. Mas quando eu sorrio, olha. Forma uma bolsa. Então assim, esse corretivo tem me ajudado muito, sabe? Nossa, gente, que péssimo. A minha iluminação é péssima, sabe? Então assim, não dá pra mostrar a minha pele de forma legal, né? Uou, ficar bonitinho e tal. Então por isso que eu tenho que falar rápido, porque eu estou com a iluminação natural do dia, sabe? Então assim, o sol abre e fecha. E isso vai dificultando aqui a imagem, sabe? A minha pele e tal, vai dificultando um pouco. Eu super recomendo esse corretivo. Se você está em dúvida aí, tipo, de qual corretivo usar. Eu uso todos os dias, literalmente, gente. Todos os dias, de segunda a domingo. Porque como no domingo eu gravo, inclusive hoje é domingo. Então assim, eu sempre uso. Esse corretivo, ele vem assim, nessa embalagem, com essa esponjinha aqui, olha. E assim, eu vou ser sincera com vocês, sabe? Eu gosto muito de passar o corretivo e espalhar com o dedo, sabe? Eu vou espalhando com o dedo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim a respeito desse corretivo, deixem aqui nos comentários que eu vou esclarecer pra vocês. Como eu não tenho muito costume assim de fazer resenha, então assim, eu acabo esquecendo o que eu tenho que falar, entendeu? O que é de mais importante do produto. Eu acabo esquecendo. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria muito trazer esse corretivo aqui no canal, pra indicar pra vocês. E eu quero muito comprar o corretivo também, da Contenho Grama, sabe? Que parece ser muito bom. Eu ainda não usei, eu sou... Ainda não comprei dele, eu quero comprar, entendeu? E depois eu até venho fazer uma resenha pra vocês. Porque como esse aqui é um pouquinho mais barato, entendeu? Dá pra você usar no dia a dia. O da Contenho Grama é um pouquinho mais caro. Se gostou desse vídeo, dê um like aí pra me ajudar no crescimento do canal. Se inscreva no canal. E ativem as notificações pra estarem sempre por dentro de todas as novidades. Estou presente em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Então assim, tô sempre passando por todas essas redes. Se tiver interesse, corre lá e me siga. Que eu sempre estou trazendo várias novidades por lá também. Várias fotos do meu dia a dia e tal. No Instagram, no InstaStory. A única coisa que eu não uso muito é o Snap. Entendeu? Se ficou comigo aqui até o final, muito obrigada por tudo. Se está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva. Então gente, muito obrigada. Como eu falei no início, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. que eu irei responder a todos. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!